Aleluia, Ele está nesse lugar Volte a sonhar, o teu Deus, Ele realiza sonho Aleluia, eu te adoro, Jesus Você diz que está sozinho Mas Deus diz, estou contigo Você diz que não tem jeito, não Mas Deus te diz que tudo é possível Se você crer Você diz, eu não posso Você diz, eu não aguento Diz, meus sonhos estão perdidos E o que passou não volta mais Mas Deus está dizendo, eu ainda realizo Os sonhos Volte a sonhar Diga com teu coração Por que Deus ainda realiza sonhos Aleluia, você diz, eu não posso Você diz, eu não aguento Diz, meus sonhos estão perdidos E o que passou não volta mais Mas Deus está dizendo, eu ainda realizo Teu sonho Volte a sonhar Volte a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Deus ainda realiza sonho Deus ainda realiza sonho Agora escute Se deu tudo errado Se deu tudo errado pra você Se está no leito do hospital Ou no chão de uma prisão Se deu tudo Há tempo Há tempo de chorar Há tempo de sorrir Deus é o Senhor do tempo Ele ainda realiza sonho Volte a sonhar Se for um tempo a dor te fez parar Te fez querer desistir O teu Deus realiza sonhos Ele faz, Ele faz O tempo é dEle, você é dEle Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Aleluia Ele realiza sonhos Ele faz infinitamente mais do que você sonha Eu imagino Volte a sonhar Se for um tempo a dor te fez parar Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar Se for um tempo a dor te fez parar